Bem-vindos a nossa segunda apresentação dos princípios para a unificação. Nessa primeira parte, vamos discutir o princípio da criação, a natureza de Deus e o propósito de nossas vidas. Deus é descrito como a fonte de todo amor verdadeiro e a harmonização do ser como masculinidade e femininidade. E a intenção do relacionamento entre Deus e toda a criação deveria ser como o relacionamento entre pais e filhos. Os três grandes propósitos da vida humana aqui na Terra são assim descritos. Deus, no livro de Gênesis, ordenou a Adão e Eva que se frutificassem, multiplicassem e tivesse domínio sobre todas as coisas da criação. Mas através dos princípios para a unificação, essas leis são assim apresentadas. Primeira, se tornar uma pessoa de amor verdadeiro. Segunda, criar uma família de amor verdadeiro, uma sociedade, uma nação e um mundo centralizado no amor verdadeiro. E terceira, tendo domínio sobre toda a criação como uma pessoa de amor verdadeiro. Como pessoas conhecedoras da palavra de Deus, por favor, desfrutem dessa apresentação sobre o princípio da criação. A Criação 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 Amém. 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 Amém.